Tatuapé, malha e só produtos... Isso, é heringue! Gente, falou em heringue, você já sabe, né? Aquela qualidade, aquela malha gostosa, molinha. Porque, olha, malha não pode ser qualquer uma, não. Porque tem umas malhas que a gente usa uma vez e depois tá toda alta. Tem outras que a gente não consegue usar porque é espeta, porque é dura. Essa daqui, sente, ó. Olha como é macia, como é gostosa. E é isso que a Tatuapé e Malhas tem pra oferecer. Só produtos heringue com preços baixos, tá? Por exemplo, essas camisetinhas aqui, a partir de R$3,99, do tamanho 2 a 8. Essa primeirinha que eu mostrei custa exatamente isso. Só R$3,80... Todas? Mesmo preço? Por que você pôs a partinha, Rosana? R$3,99 qualquer uma? Aí eu posso fazer essa cara de espanto, porque é muito baratinho, né? Então pode aproveitar, tá? Pra cá, pijaminha infantil, olha. A partir de R$8,35. Esse custa R$8,35 e os outros têm outros preços, tá? Tem com bordadinho, tem com tampinha, só umas... Ai, que bufura. Imagina se o menino assim, com pijama de homem, ele vai ficar um gatão. Essas aqui, olha, são camisetas adulto, tamanho PMG. Tem com Mickey, tem, olha, essa da MTV. Qualquer uma em promoção especial. A partir de R$6,90, você tem camiseta pra comprar aqui, tá? É claro que tem outras, essas outras com outros preços. Tem a camiseta da Ação Criança, que você tá procurando, né? A criança fala, precisa, vamos comprar, gente, que é super legal. São camisetas bem transadas. E tem, olha, a camiseta básica, a Hering, a branca, que você paga R$2,80. E tem outras cores com outros preços. Tudo em promoção pra você até sexta-feira, de segunda a sexta, das 10h às 7h. Sábado, das 9h às 6h. Domingo, das 10h às 4h. O endereço é Rua Tuiuti, número 2.509 e 2.753. O telefone é 217 3070. Se tiver ocupado 70, outro número, 293 1527. E tem também na Lapa, não, em Perdizes, Rua Monte Alegre 372, Perdizes. E o telefone é 653637. Tem preço especial pra sacoleira revendedora, acima de R$50,00. Chequinho pro dia 20 do 4. Pode ser dia 22 do 4, que é meu aniversário. Dia 22. Ah, dia 22! Tá bom, dia 20 do 4, combinado.